Imagine o seguinte cenário. Você discorda do seu governo e comenta isso nas suas redes sociais. Um dia depois, você perde 100 pontos sociais, alcançando um nível de crédito que não te permite mais continuar no seu emprego. Essa é a realidade de grande parte da população chinesa, que é vigiada pelo sistema de crédito social chinês, um mecanismo criado pelo Partido Comunista Chinês para avaliar o comportamento dos cidadãos. Cada cidadão ganha ou perde pontos de acordo com suas ações e crenças. O sistema é obrigatório e afeta a capacidade dos cidadãos conseguirem empregos, acessar a internet e viajar, com base na maneira como o governo considera seu comportamento. De acordo com o governo chinês, o objetivo é garantir a segurança da população. Utilizando ferramentas modernas, o Partido Comunista Chinês conseguiu fazer com que os cidadãos sigam sua ideologia para conseguirem viver bem. Alguns cidadãos aprovam o uso do sistema e consideram que usá-lo os influenciou a serem melhores membros da sociedade. Outros discordam e veem o sistema como um tipo de obediência social gamificada, com pontuações que permitem o controle social autoritário por parte do governo. Para estes, o sistema é uma alegoria à distopia escrita por George Orwell em 1984, termo que inclusive foi banido da internet chinesa. 1984 se passa em uma sociedade distópica, onde o grande irmão tudo vê e tudo controla, alterando o sentido das palavras, manipulando a realidade e criminalizando até mesmo o pensamento. Abertura 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 Legenda Adriana Zanotto